Garoto, eu vou pra Califórnia Viver a vida de marola Se quiser eu te levo junto pra gente ficar Ficando assim a gente nem precisa namorar Na moral, na maré, marola, 20 ré Tô na melhor na minha cama de samba, canção e fé Fala, sabe que eu gosto de latim Tudo que eu posso ser, tudo que tu nunca foi pode estar em mim Tudo que é meu é teu, tudo que eu não sei, tudo que sou eu Tudo que for nós dois é melhor que só me entender De madrugada, já que tu dorme pela Eu vou te dar beija na laba se você quiser Se você deixar De madrugada, já que tu dorme pela Eu vou te dar beija na laba se você quiser Se você deixar De madrugada, já que tu dorme pela Eu vou te dar beijo em lava se você quiser Se você deixar Te mando garanja que tudo me pelado Eu vou te dar beijo em lava se você quiser Se você deixar Se você deixar eu faço qualquer coisa Nem era pra falar, mas eu sinto saudade Que é bem lá no fundo, mas é de verdade Eu quero ficar leve e cantar Passar na tua casa com cheiro de planta Te deixar fora do sério De falar, sabe quem eu gosto de ladinho Tudo que eu posso ser, tudo que tu nunca foi pode estar em mim Tudo que é meu é teu, tudo que eu sei que tu quer sou eu Tudo que for nós dois é melhor que só me entender Que madrugada já que tudo me pelado Eu vou te dar beijo em lava se você quiser Se você deixar Que madrugada já que tudo me pelado Eu vou te dar beijo em lava se você quiser Se você deixar Que madrugada já que tudo me pelado Eu vou te dar beijo em lava se você quiser Se você quiser, se você deixar Se você quiser, se você quiser